Olá, tudo bem? Eu sou Cileide Alves e estou aqui para o episódio 64 do Chega Pra Cá, programa de entrevistas do Jornal Popular. Há quase dois meses à frente da Secretaria de Governo da Prefeitura de Goiânia, o secretário Jovair Arantes enfrenta um grande desafio, apaziguar a base do prefeito Rogério Cruz, reorganizar apoios políticos ao prefeito e assim também as ações da prefeitura para otimizar resultados tanto políticos quanto administrativos. Em meio a tudo isso, o secretário lida com as consequências da criação da Comissão Especial de Investigação, a CEI na Comurg, como também a formação da base aliada do prefeito. Para conversar sobre esses e outros assuntos, o entrevistado deste episódio é o secretário Jovair Arantes. Olá, secretário, seja bem-vindo e muito obrigado por estar aqui. Tudo bem, seria um prazer estar aqui com você, conversando com seus ouvintes, com seus telespectadores, tão bem informados por você e pela organização Jornal da Câmara. E sentimos aqui honrados em estar na sua presença. Bom, secretário, vamos começar pela CEI, que hoje nós estamos conversando na tarde, gravando na tarde de segunda-feira, teve mais audiência lá na Câmara. Qual que é a avaliação que o senhor faz dessa comissão, desses primeiros dias de trabalho? Olha, eu vejo como sendo positiva. As colocações que são feitas, a forma da formação da própria comissão, vejo extremamente positiva porque isso vem definitivamente colocar mais uma vez um assunto que é recorrente da comunidade goianiense em ver em todas as administrações que passaram pelo passo. Ou seja, é um assunto antigo, os problemas que a Comurgo tem e as ações que a Comurgo faz na cidade. A Comurgo é uma espécie de alguma coisa que é muito querida pelo povo, que ela presta serviço de mais importância que tem na cidade, que é coleta de lixo, que é varrição de ruas. São obras realizadas através da Comurgo e é uma empresa pública que presta um serviço importante para a cidade. Ao mesmo tempo, ela tem historicamente, em mais de 40, 45 anos da sua criação, ela tem problemas tipo crônicos que vêm sendo arrolados por administrações que passam e que, de repente, a Câmara de Vereadores, não é a primeira vez que isso acontece, pede para fazer uma investigação mais profunda e nós, o prefeito Rogério Cruz, acha que isso é muito positivo, eu também acho que é muito positivo, que é papel do vereador fiscalizar a administração pública. Então, não vimos nada de mais nisso. A formação da comissão foi com vereadores importantes da Câmara Municipal e todos eles têm o mesmo interesse que nós temos, entregar para a população goianiense o que ela merece, que é serviços e mais serviços na área pública. Na semana passada, o presidente da Comurgo, o Alisson Borges, disse na Câmara de Goiânia que o contrato que está vigente, que foi reequilibrado no final do ano, ele provocou um déficit de 10 milhões de mês lá na Câmara. Só que esse contrato foi assinado pelo prefeito Rogério Cruz. Então, o prefeito também é responsável, deu uma contribuição para esse déficit histórico? Como é que a prefeitura manteve esse contrato por esse tempo todo e por que isso não foi visto antes? Olha, Sleide, o desequilíbrio não é no governo de Rogério Cruz. Sim, esse de 10 milhões, sim, que o contrato foi alterado. É um desequilíbrio histórico da companhia. Para você ter uma ideia, em 2014, 2015, por aí, as contas da Comurgo chegou a próximo de empatar. E de lá para cá, cresceu, nós temos quase 8 mil servidores na Comurgo. Então, teve um avanço muito grande da cidade. Nesse período de 10, 15 anos, a cidade cresceu mais de 300 mil habitantes. Isso é estatístico. Então, a cidade que hoje olhava, 5, 10 anos atrás, olhava 1 milhão e 200 mil habitantes, hoje olha 1 milhão e 500 mil habitantes, aproximadamente, acima ou abaixo um pouquinho. E esses serviços e as pessoas que vieram e as pessoas que moram, e nós, goianos, acatamos sempre com muito amor e com muita esperança de crescimento do nosso estado, e Goiás foi assim historicamente, recebem brasileiros de todos os lugares que escolhem Goiânia para trabalhar ou para morar e criar os seus filhos. Muitos vêm para trabalhar num período curto, acabam apaixonando pela cidade e ficam. Porque os serviços e a cidade oferecem uma qualidade de vida muito importante. E a Comurgo é a grande responsável pela execução de vários serviços que importam nessa qualidade de vida. E isso teve os realinhamentos, mas não teve o realinhamento do contrato da Comurgo com a Prefeitura. A Prefeitura não pode sair achando que ela tem que reajustar o contrato com o Comurgo, com qualquer empresa que presta serviço na cidade, sem ter uma provocação. A Comurgo deve provocar a partir de agora, eu acho que essa CEI vem nessa direção, de mostrar o remédio que precisa ser dado outra vez para a Comurgo. Nós não podemos querer um remédio amargo de extinguir 7.900 postos de trabalho que tem na Comurgo. Nós temos que preservar, zelar dos servidores que prestam serviço importantíssimo lá na Comurgo e esses servidores que lá estão merecem o respeito também dos moradores. E aí vem a administração pública, que é da Prefeitura de Goiânia, que discute com o presidente da Comurgo, que é uma prestadora de serviço para a Prefeitura. São separados os fatos. Então, é uma questão que está sendo bem discutida e eu estou gostando muito do caminho que está tomando até agora a CPI. Não é a CPI, a CEI, né? CEI. Mas, secretário, numa entrevista aqui, no Chega Pra Cá, que me concedeu, o prefeito disse que ele não é responsável pelo que ocorre na Comurgo. Ele só nomeia o presidente. Já o presidente Alisson Borges disse na Câmara na semana passada que o prefeito o nomeou e nomeou também todos os diretores. Então, o prefeito é o responsável pela Comurgo. Se a Comurgo está prestando um serviço ruim para a cidade e a população está vendo isso, entulho na rua, a cidade está feia, está descuidada, não teria o prefeito que ter tomado atitudes para melhorar e cobrar da Comurgo mudanças? E por que isso não foi feito? Em primeiro lugar, a Comurgo é uma empresa pública. 97% dela é da Prefeitura. Mas é uma empresa pública. Isso não invalida 51% e 99% não deixa de ser empresa pública. Sim, não deixa. Mas o prefeito pode demitir todo mundo, trocar. A lei que se aplica lá é a mesma. Então, o que acontece? O prefeito não é ele que nomeia. Quem nomeia é um conselho que faz toda a avaliação curricular dos diretores que vão participar e, a partir dali, o prefeito dá o aval, certamente, para ser nomeado o presidente. O presidente que gere toda essa cadeia de discussão, de ações, a Comurgo deve à Prefeitura a obediência dos trabalhos que são direcionados para que eles possam fazer. Tem que fazer praças, tem que fazer varrição, tem que fazer os trabalhos adequados que precisam ser feitos na cidade. E é a partir daí que a gente entende que essa CEI pode apontar, inclusive, alguns caminhos para que a gente possa corrigir esse avião que está voando há muito tempo com problemas de peças que precisam ser repostas em pleno voo. Então, eu julgo que o prefeito Rogério Cruz, pelo tempo que ele está aí, ele já avançou muito na administração, principalmente da Comurgo, onde repôs, através de várias ações, recursos e recursos humanos também, autorizando recursos humanos também, para que a Comurgo possa fazer melhor trabalho para a população. A população paga o seu imposto, é caro. A população paga o seu IPTU, é caro. E ela quer em troca o serviço. Então, cabe a quem executar a Comurgo e a Prefeitura de Goiânia? Pois é, uma empresa, seja era pública ou privada, ela tem acionista, que é a pessoa que detém a maioria da empresa. A Prefeitura de Goiânia é a grande acionista da Comurgo. Se fosse a Comurgo, uma empresa privada, o acionista majoritário dessa empresa não se contentaria com uma empresa, com uma diretoria que, primeiro, não presta o serviço de qualidade e, segundo, tem déficits recorrentes nas suas contas. Aí eu pergunto, o prefeito acionista, o representante do acionista majoritário, está feliz com essa diretoria, com esse CEO? Quer dizer, como uma empresa privada, ela não teria que ter feito uma avaliação geral e pedido medidas urgências? O prefeito está feliz? Óbvio que o prefeito não está feliz. A cidade não está feliz. É óbvio que tem todo um engerenciamento e nós não podemos romper um contrato com uma empresa como a Comurgo e deixar a cidade, aí sim, o bel prazer de ações que possam vir que são piores do que as que aí estão. O que nós temos que levar em consideração é que nós estamos sugerindo, levando a Comurgo algumas soluções de resolver o problema do déficit financeiro que ela tem. Por exemplo, tem três empresas que são ligadas à Comurgo que estão em liquidação. Comob, Compave e outra. São três empresas. Deixa eu ver aqui o nome delas aqui que eu já te passo. São três empresas. São empresas que, principalmente a Comdata, a Compave, ela está em liquidação e ela tem ativo. Então, o que tem que fazer é liquidar essa empresa imediatamente, porque essa também tinha problemas seríssimos anteriormente. Foi solucionado pedindo a liquidação dela. E essa liquidação vem enrolando. Então, nós entramos também agora com a possibilidade de resolver imediatamente essa liquidação e pegar o ativo que ela tem, que é muito grande, que dá para empatar o jogo, vamos dizer assim, financeiro do déficit que a Comurgo tem. Então, isso é uma ação que o Rogério já está tomando providência. Nenhum dos outros prefeitos anteriormente tomou em pegar esse ativo que elas têm, essas empresas que estão em liquidação, e acudir a essa outra empresa que é com um acionista majoritário, como você disse, é a Prefeitura de Goiânia. Então, são ações que estão sendo tomadas e a administração pública é diferente de uma empresa privada, como você acabou de falar. A empresa privada toma decisão e pronto. Se for para fechar e dar prejuízo, fecha, manda 10 mil servidores embora, manda 20 mil, não está nem aí. Paga o passivo trabalhista e está logo para o trabalhador. A Comurgo tem uma característica diferente. Ela tem uma paixão maior e a cidade também tem uma paixão por ela do ponto de vista de querer resguardar, principalmente, os servidores da Comurgo, que são todos eles muito competentes, porque eles trabalham de sol a sol, varrendo rua, desentupindo esgoto, fazendo o trabalho que tem que fazer na cidade. Todo o trabalho da área de limpeza e investimentos que é feito na cidade é através da empresa. E os trabalhadores são muito importantes. Então, nós temos o prefeito zeloso que é, o Rogério Cruz, não quer botar em pânico os servidores da Comurgo, que quer achar a solução, achamos a solução. Isso agora está sendo encaminhado e certamente vai ser encaminhado também à Câmara logo que tiver o resultado da CEI. Bom, enquanto isso tem a formação da base. O senhor tinha dito anteriormente que pretendia ter uma base aí entre 23 a 27 vereadores. Eu pergunto o seguinte, já está formada a base, qual o tamanho dela? Nós temos discutido isso muito intensamente com os vereadores e aí aquela velha história outra vez do avião voando e você tem que trocar a peça. Tem 30 e poucos dias, menos de 40 dias praticamente que eu estou na prefeitura fazendo avaliação sobre essas questões todas, dos vereadores, quem estava atendido, quem tem indicações, quem tem obras, quem tem isso, quem tem aquilo. Porque a participação do vereador não restringe só ele ser eleito e ficar lá fazendo legislando. Ele também tem que acompanhar, fiscalizar e é direito total dele em participar dessas questões. E no Brasil a participação do político nas administrações são também legítimas de partido político. E aí nesse momento que nós estávamos concluindo ainda essa discussão para ver quem é quem dentro do processo legislativo de Goiânia com relação à prefeitura, surgiu a questão da SEI. E aí estamos discutindo, já está certo o nosso bloco de apoio na prefeitura. Isso já está caracterizado. Conversei um por um com todos os vereadores da base e nós temos essa base já formada com certeza para dar mais sustentação e tranquilidade para que o prefeito possa atender a cidade e os bairros que eles representam de forma mais adequada, mais próximo. Até porque o vereador tem uma legitimidade muito grande porque ele sai lá do Urias Magalhães e vem aqui para dizer quais são os problemas. Claro que a prefeitura tem a obrigação de saber, mas a contribuição que o vereador dá para ir lá resolver o problema é imensa. Então esses vereadores da base, aí você vai dizer, mas os que não são da base não vai ter atendimento? Não, eles são políticos, eles vão expressar da maneira de oposição, são 35. Não, da base. Da base 25. 25, fechou em 25. 25. Pois é, e como é que vai ser, você está falando sobre isso, atender esses vereadores. Qual que vai ser a diferenciação para atender os da base e os da oposição? Vamos lá, vamos inaugurar um SIBEI, certo? Vamos mudar de bairro igual, Balneário Meia Ponte, né? Balneário. Lá no Balneário tem um mapa de calor, de votação, certo? Onde você tem os cinco vereadores que foram mais votados na região. O vereador número um vai estar comandando, do ponto de vista político, essas ações de inauguração. O segundo vai estar também presente, o terceiro também vai estar, o quarto e o quinto, certo? Os outros estão impedidos de ir lá? Não, não estão. Mas eles têm o, vamos dizer assim, a autoridade de dizer. Protagonismo. Protagonismo, pronto, obrigado pela ajuda. Vai ter o protagonismo daquela ação política que é a vida do político. E se for da oposição? Se for da oposição, serão os vereadores de situação. A oposição é oposição, ele pode fazer a oposição dele aonde ele quiser e é necessário que faça. É importante que tenha uma oposição. É fundamental que o vereador de oposição faça as denúncias que ele quiser fazer e faça o trabalho que ele quer fazer. Mas as ações de companheiro e de estar participando, ajudando, fazendo, é os vereadores de base, concorda? Porque a oposição, tecnicamente, do ponto de vista político, ela quer que não dê certo. Então ela vai lá, filma um, como nós temos visto aí, filma um posto de saúde que há dois meses atrás choveu, caiu um pedaço lá do teto, aí ele vai lá e filma, olha como está o posto de saúde do setor tal. O papel da oposição. Esse é o papel dele. Já o da situação é de ir lá, filmar e trazer, olha, caiu lá, choveu ontem lá, isso aí não estava na programação, mas erro de construção, acontece até em prédios ricos, de apartamentos, erro de engenharia. Vai lá e conserta, vamos lá consertar aí, vai lá e conserta o mérito, isso é quem ajuda a administração. O vereador tem um pouco desse papel também. Não é só de legislar, ele também deve acompanhar a administração e ter os louros da conquista daquele bem importante que o seu eleitor estava pedindo para ele desde quando ele chegou. E como é que vai ser a liberação das emendas? Eu pergunto isso porque teve muitos problemas com emenda, elas estavam lá na Secretaria de Relações Institucionais, deu uma crise, mudou o secretário, o senhor da Secretaria, o senhor também chegou depois disso. E o senhor agora vai coordenar a liberação das emendas impositivas dos vereadores. Como é que vai ser isso agora que o senhor está lá e que está muito bem definido o que é situação e o que é oposição na Câmara? Nossa, Leide, é assim, nós temos o orçamento desse ano que vai ser votado e esse orçamento comporta um número de emendas impositivas. Vamos falar de 2022 que já foi aprovado. Já foi aprovado, mas o exemplo é o mesmo. Em 2022 teve um orçamento que foi votado e essas emendas impositivas foram colocadas por todos os vereadores. Ela não é diferente para nenhum, é para todos da mesma forma. O que gera um pouco de diferença aí é o seguinte. Primeiro, tem objeto. Emenda impositiva não pode ser a bel prazer para onde quer. Tem objetos. Tem regras definidas nesses objetos. Tem aí atrás disso uma controladoria, os órgãos de controle todos. Ou da prefeitura ou os externos, como o TCM, como a própria Câmara e como o Ministério Público, se necessário. Então, nós temos que levar em consideração também a questão da base. Se a base chegou, vou supor, eu vou dar um exemplo claro, assim, bem rápido. Você botou emenda para esse copo de água seu e eu botei no copo de água meu. O objeto é o mesmo, para a mesma região. Quem é que vai receber o copo de água primeiro? Os dois vão receber, certo? Porque é obrigatório, é impositivo. Então, o copo de água que vai ser cheio de água primeiro será, evidentemente, na discussão técnica. O que foi aprovado primeiro dentro das secretarias fins. Tá, mas se os dois são iguais, foram igualmente aprovados, o objeto está correto. Aí, essa decisão de quando liberar o recurso? Isso aí é a decisão dos órgãos internos da Prefeitura. Porque nós temos um ano para atender as emendas. Nós temos dentro do ano, por exemplo, aí você falou das de 22, nós estamos em 23. Então, as emendas de 23, nós temos até dezembro, para todas elas estarem encaminhadas, resolvidas ou em construção, já com a matéria paga. A Prefeitura vai fazer isso tranquilamente, entendeu? Então, nós temos um calendário de discussão para implantar nos bairros onde tem mais carência. Porque nós não vamos fazer simplesmente porque o cidadão pede um posto de saúde, onde já tem um posto de saúde, não é possível. Ele pede uma escola onde já tem uma escola, a demanda não é para aquela hora. Nós não vamos fazer duas escolas na mesma região. Então, os objetos são diferentes, o recurso é um só, emenda impositiva. Mas, nesse sentido, nós temos as prioridades da saúde, que está em primeiro lugar, as prioridades de educação, quando tem também. E vai depois o serviço social, sem todas essas situações de atendimento das pessoas com mais vulnerabilidade. E os bairros mais carentes também. Bom, pelo que eu entendi, então, se forem iguais, se estiverem em condições iguais, as emendas impositivas de oposição e de governo serão decididas politicamente lá. As da oposição podem ficar para o final do ano, por exemplo, e as dos vereadores da base podem ir sendo atendidas anteriormente. Você que está falando, eu estou falando que tem critérios. Eu estou perguntando. Não, então eu estou respondendo que não. Os critérios serão observados de acordo com a necessidade de bairro, de acordo com a necessidade. São vários critérios que nós elaboramos. Então, primeiro, saúde é o principal, o atendimento. Segundo, as secretarias de atendimento social, que envolvem a questão da vulnerabilidade, uma série de coisas. Terceiro, cultura. Quarto, esporte. Vamos, vamos, né? Não é essa a ordem, não. Esporte, cultura. Aí vem construções. Construções. Quais os bairros? Bairro de carência. Onde tem mais necessidade. Onde tem mais ações. Então, nós temos do dia 1º de janeiro, após a promulgação da Constituição e até o último dia do ano. Bom, quando o senhor assumiu, o seu partido, o senhor, que é do Republicanos, mesmo partido do prefeito, conversou com o Alexandre Baldi e os aliados dele, que são do Partido Progressista, e fechou um apoio. Estava previsto que o PP iria para a gestão. Isso ainda não aconteceu. Como é que está essa articulação política, inclusive essa específica aí com o PP? Primeiro, o PP. Antes do PP, qualquer articulação política na direção de trazer partidos políticos que possam agregar valores à administração do Rogério Cruz, será feito. Isso é claro. Quais os partidos políticos que podem agregar mais à administração agora? Primeiro, os partidos que têm mais deputados federais em Brasília. Segundo, os partidos que têm mais conexão com a presidência da Câmara e com o governo federal. Por quê? Exatamente objetivando trazer para dentro da administração pública gestores de agremiações políticas correlatas, que querem o mesmo objetivo aqui em Goiânia, que é o bem da cidade. Então, nós não podemos ignorar isso, falar, não, é só o republicano que vai administrar a Goiânia. Não é. Não só o republicano, mas dois partidos. Também não é. Está tudo errado. Você não pode pessoalizar as indicações políticas em nenhuma administração e nem partidarizar também. Quer dizer, tudo que você exagera por um lado, você causa um desequilíbrio. Então, nós temos que buscar técnicos competentes que possam ser ligados a partidos políticos. Quem diz que só técnico tem que administrar, então põe o técnico para disputar a política, a campanha. Por isso que tem partido político e é eles que ganham. Nós temos uma lógica na política mundial. Não é diferente aqui no Brasil. O partido político que gerou a eleição de um membro, importante que seja no governo de Estado, na prefeitura como a de Goiânia, que é uma prefeitura importantíssima no Brasil, nós temos que buscar o quê? Técnicos que possam ter ligação política nos partidos políticos. Aí tem muitos desses técnicos que o Rogério Cruz sonha em trazer para dentro da administração, que de repente tromba na questão do partido dele. Eu sou partidário e eu, infelizmente, não posso. Tem que falar com o partido. Então, essa é a situação. Aí não adianta, às vezes, lá do outro lado, você já está pensando em fazer também a segunda pergunta. Eu vou antecipar. Fala. E isso aí já não é pensando na reeleição do Rogério Cruz? Eu digo a você que não, nesse momento. Mas o político vive de voto hoje, amanhã e depois. Agora, hoje, amanhã e depois, o político pagar esse voto, ele tem que fazer por onde? E para fazer por onde, ele tem que juntar o maior aglomerado de pessoas que possam ser identificadas com a cidade, os partidos que possam ter maior capilaridade da cidade para trazer essa somatória. Pois é, e eu até vou acrescentar uma outra pergunta a isso, que essa também eu faria, mas tem uma outra que eu também quero fazer. Já ganhou um tempinho, né? Já ganhou um tempinho. Que é a seguinte, essas conversas aí começaram com o PP, por exemplo, e ainda não deram resultado. Já se passou pelo menos um mês, mais de um mês, da conversa. O que aconteceu? O PP ia indicar o secretário de educação, aí o seu partido na Câmara reagiu, porque apoia o atual secretário de educação, o Elton Bessa. O que que travou essa entrada do PP na gestão? Em primeiro lugar, o meu partido não é o meu partido que estrelou. Os vereadores do seu partido? Não, nem os vereadores do meu partido, até porque o grande secretário Bessa, que é muito bom, deve ser um dos melhores avaliados aí do secretariado do prefeito Rogério Cruz, é o Bessa. Muito bom secretário, conectado com a área, os professores gostam, está fazendo um trabalho magnífico lá, entendeu? Esse assunto de que o PP iria para lá, saiu não sei de onde. Nós fizemos um convite ao Baldi, que é um político que tem uma conexão muito grande em Brasília, e ele é importante demais para qualquer administração pública de Goiás, não só da cidade de Goiânia. E ele foi convidado e foi conectado através do trabalho que estamos fazendo político, e ele acenou com a possibilidade, sim. Vamos conversando, estamos conversando, e aí surgiu essa questão da CEI. Então, como aconteceu essa questão da CEI, nós fizemos um, vamos dizer assim, um hiatozinho de interromper essas discussões, porque elas passaram a ser ácidas, vamos dizer assim, no meio político. Está certo? Ela passou a ser ácida porque os... Tóxica. Tóxica, nesse momento, esse é o nome certo. Porque nós não queremos contaminar a discussão, agora, dessa importância que tem de buscar esses elementos políticos para estarem fazendo parte da administração do Rogério Cruz, com os resultados que poderá ter na CEI. Mas a CEI demora, não? Não, não necessariamente. Demora se quiserem ficar esticando os assuntos são... Ela tem 120 dias de prazo. Eles correram rapidamente, já fizeram todo, já ouviram o presidente da Comurg, já ouviram o diretor administrativo da Comurg, já ouviu o diretor do IMAS, que essa CEI, ela diz respeito exclusivamente, não mais do que isso, exclusivamente a Comurg e a IMAS, que um deixou de receber e o outro deixou de pagar. O Rogério Cruz, a administração central de Goiânia, não tem absolutamente nada a ver com isso. Claro, ele é o gestor macro. Tem, ele é o grande acionista. Ele é o gestor macro, ele é o grande acionista e o resultado que a gente ia apontar já para ele de algumas coisas como essa que eu falei, foi interrompido exatamente com a CEI, com a chegada da CEI. Antes, porque eu acho que tomar conhecimento que nós teríamos essas ações a serem tomadas, essa discussão a serem feitas, imediatamente tomaram a decisão de fazer a CEI, atrapalharam esse movimento. Mas, um pouquinho de paciência agora faz bem e a cidade que ganha com isso. Pois é, a impressão que a gente tem da gestão de Rogério é que está tudo procrastinado. Tudo fica para, ah, teve uma coisa agora, vamos lá, teve outra coisa. Tem as obras que estão sempre uma ou outra atrasando, não entrega. Tem essa reforma da equipe. O prefeito tinha dito lá em outubro que faria essa reforma. Nós já estamos em... e não tinha CEI na época e não teve essa reforma. Nós já estamos quase em abril. Então, essa pós-tergação dessa formação de equipe não é um problema? Porque a prefeitura fica amarrada à espera. Não, Sileida. Inclusive, ela não fica amarrada porque nós tínhamos que, de qualquer forma, esperar as licitações que estão já em fase de conclusão, que estavam em andamento desde o ano passado. E você não pode pegar uma tarefa e entregar ela pela metade. Senão, algum que chega acha, não, mas eu acho que a sugestão de ter uma praça aqui no setor Bueno não está boa, não. É melhor lá no setor Sul. E começam essas discussões que não levam a nada, mas atrapalham a administração. Então, o que nós estamos decidindo, que já está pronto essa decisão, já falei para você, está 56% dessas licitações prontas, já para dar a ordem de serviço. A partir dessas ordem de serviço, nós vamos começar a trabalhar. Já pode fazer... Aí já pode mexer na administração, você já pode sugerir. Eu tenho dito a todos os colegas secretários lá na prefeitura, que a única cadeira que é segura na prefeitura é a do prefeito. As outras, a partir da minha, até chegar no comissionado mais distante, nenhum tem a segurança de permanecer. Pois é, mas são duas coisas. O que nós temos que ter compromisso é com a cidade e não com as pessoas. O senhor está falando duas coisas. Então, eram as licitações que tinham que terminar, a SEI que atrapalhou. Quer dizer, quando que ocorrerá de fato essa reforma? Imediatamente após uma solução um pouco mais à frente da SEI. Eu acho que isso... Daqui a 15 dias, daqui a um mês... Se começar a demorar, nós temos que antecipar. Se você quer a data exata, eu não posso dar. Mas que se começar nesse embrólio, de segura, segura, para atrapalhar também, nós também entendemos do jogo, do jogo político. Porque se tiverem querendo fazer o jogo político para procrastinar essas indicações, essas mudanças, não vai ter. Não vai ter porque o prefeito vai ter que arbitrar. Ele vai arbitrar com ou sem essa questão. Eu estou dizendo que... Não estou dizendo que tem nenhum trabalho até agora no sentido de atrapalhar ou procrastinar ou atrasar, seja o nome que quiser dar, a essas nossas mudanças. Mas se tiver, já fiquem sabendo que não vai adiantar ter. Secretário, tem três pastas na Prefeitura com secretários interinos. Dois... A SEMAD e a Infraestrutura estão com um secretário interino desde outubro do ano passado. Agora a Secretaria de Relações Institucionais com a Secretaria de Assistência Social, também o mesmo secretário. E duas pastas super vitais para a cidade, que é finanças e mobilidade. Isso não é um prejuízo administrativo manter essas interinidades por tão longo tempo? Não, o prejuízo nós teríamos aí, Sileide, eu digo do ponto de vista político. E essa é uma discussão que a gente fez com muita tranquilidade. Se você colocar qualquer um outro secretário lá, nesse momento, ele até tomar pé da situação, porque esses que foram, que estão acumulando essas pastas, eles têm domínio total dessas áreas. Porque eles convivem 24 horas com os secretários executivos de cada uma das outras pastas. Então, tem secretários executivos que são capazes, competentes, para ajudar nesse processo de interinidade das pastas que estão acumuladas. As pastas que estão acumuladas serão ocupadas, certamente, por essa composição política que nós estamos discutindo, que eu acabei de falar com você, com relação ao PP, PDT, todos os partidos, os partidos que a gente vislumbrar a possibilidade de discutir e trazer para dentro dessa administração, nós vamos fazer. Agora, não pode assodar. O assodamento vai ficar pior. Então, nós temos aí praticamente dois anos ainda de administração, já se passaram dois meses. Foi janeiro, fevereiro, já foi. Nós estamos agora em março. Quase terminando março. É, quase terminando março. Então, nós temos um ano e nove meses. Não é isso? Isso. Para concluir o mandato do Rogério. O Rogério quer concluir com qualidade. O Rogério está preocupado em ter o nome dele preservado para a história como sendo um prefeito que foi realizador. E ele tem tudo para fazer isso porque tem recurso de caixa. E ele que economizou dois anos de economia. Gerou aí por volta de R$ 1.700 bilhões de economia, entendeu? Para investir nessas obras que está para licitar. E aí trocou o secretário, trocou o administrador e foi fazendo essa questão que atrapalhou a administração dele. E aí eu volto a repetir. Ele conhece bem a cidade. Foi vereador dois mandatos. Tem interesse em fazer. Vai fazer. Então, ele tinha e tem que estar agora atento para não errar mais uma vez na escolha desse ou daquele secretário para não atrapalhar as ações que precisam ser feitas. São na área social. Muitas obras na área social. Cimeis. São muitas obras na área da saúde. São muitas obras na área de mobilidade urbana. E a mobilidade urbana de Goiânia, hoje a gente vê umas matérias sendo feitas. Parece que Goiânia é a única capital brasileira que tem o privilégio de ter carro andando na rua. Goiânia tem 1 milhão e 280 mil carros circulando todos os dias nas ruas de Goiânia. Goiânia precisa mais ainda de uma boa política de mobilidade urbana. Exatamente. Muito precisa de ter sinaleiros linha verde. Não precisa de ter todas as intervenções possíveis que dão certo em algum centro, em algum lugar do mundo. Tem que ser aplicada em Goiânia. Goiânia tem capacidade para isso. Goiânia é considerada uma cidade, junto com Curitiba, das melhores capitais de qualidade de vida do Brasil. Ela não discute com nenhuma outra. Ela está na frente de várias cidades importantes. Esse dado é antigo, a gente não sabe desse dado hoje. Esse dado é recente também. É recente também. Agora, veja só. Esse prêmio que o Goiânia tem pela organização, pelo crescimento, pela qualidade de vida que ela oferece às pessoas que aqui moram, esses prêmios nós não podemos abrir mão deles. O prefeito não quer abrir mão deles. Ele quer aditar mais e mais importantes obras nessa área. Então, quando fala de 1 milhão e 280 mil carros circulando, 350 mil motos em pouco mais de três anos, tiveram mais de 170 mil motos a mais em Goiânia. Por quê? Porque surgiu essa nova modalidade do delivery, que todo mundo compra agora no restaurante, entrega em casa, compra na... Enfim, todo mundo conhece isso. Então, só motocicleta foi mais de 150, quase 200 mil motocicletas são dados dos revendedores de motocicletas de Goiânia. Eu tenho conversado com eles, eles dizem que não tem moto para pronta entrega. O cara compra e tem que esperar não sei quantos dias para chegar. E os pedidos são enormes. Então, significa que essa nova modalidade de transporte, de entrega, de serviço, está ampliando muito. Isso aumenta o mercado de trabalho. Nós queremos gente trabalhando. Aí vem a questão urbana. O Metrobus, ou Metrobus não, o BRT, está atrasado, né? Oito anos. Está atrasado, mas oito anos não é o prazo do Rogério. Dois do Rogério. Mas depois que o Rogério entrou, as coisas andaram muito. E nós temos... Não andou, né? O BRT não andou muito. Não, não andou no trecho da Avenida Anhanguera, chegando na Praça Cívica. Por quê? Porque aquele trecho ali teve um problema de tombamento do IFAM. Mas esse problema anterior ao Rogério, quando o Iris entregou a gestão, essa questão do tombamento já estava resolvida. Não, estava problemático. Tanto é que a liberação do IFAM foi agora, há pouco, um mês e meio atrás. Não, não. A obra lá da Praça Cívica começou tem mais de um ano. A obra da Praça Cívica começou com a Prefeitura dizendo que faria em 100 dias. Já tem mais de 300 dias. Nós estamos com ela praticamente pronta para inaugurar aquele trecho todo. que compõe a Avenida Goiás, que é um cartão postal da cidade, que precisa ter... Vai ter, vai ser outra vez. Nós temos o trabalho de revitalização do centro, que vai passar por essa questão também, que está, inclusive, nesse plano de ação do Rogério em Goiânia. São obras que a população pede e que a Prefeitura vai ter que entregar. E vai entregar. Entendeu? Pode ter certeza. Bom, o prefeito vem assim de uma série de desgastes que vão se acumulando. Uma aqui e outra ali. E o senhor que fez formação, sua formação profissional é de dentista, né? Sabe que uma carezinha que faz aqui, outra que faz ali, depois que junta tudo, é um problemaço, né? Para a saúde bucal. Então, eu vejo, assim, essa sucessão de pequenos probleminhas, problemas cáries. E uma que surgiu agora, nesta semana, foi a confirmação da nomeação da primeira-dama, Thelma Cruz, por cargo de secretaria na Assembleia Legislativa. Para que a mulher do prefeito quer ser secretária na Assembleia Legislativa? Bom, eu não posso responder pelo Bruno Peixoto. Eu acho que o Bruno Peixoto assumiu a Assembleia com a intenção de fazer uma revolução na prática de administração da Assembleia. E ele criou várias secretarias dentro da Assembleia Legislativa. Eu estou apenas pensando com a cabeça do Bruno, que tem feito um trabalho muito bom lá, até agora. Tem feito um trabalho de acrescentar serviços para a comunidade, que precisa da Lego. A Lego também não é só um... A Lego é uma legislativa, ela não é executiva. Mas ela tem as ações dela com relação a fiscalizar, ela fiscaliza o Estado de Goiás inteiro. O Bruno, certamente, vendo a necessidade de ter mais e mais capilaridade do ponto de vista político na Assembleia, colocou quase todos os deputados, que quase viraram deputados, que não foram, não viraram deputados, todos os que saíram no comando dessas secretarias. Ele podia muito bem criar a secretaria e botar qualquer um. Ele está botando as pessoas que tiveram votos, efetivamente, que devem respeito aos votos que tiveram, para compor essas secretarias. E eu acho que essa resposta com relação, se o Bruno devia convocar ela, se ela devia... É uma coisa muito pessoal. Eu não gostaria de entrar nessa questão da pessoalidade, que se ela quisesse só, simplesmente, o emprego, ela podia ser secretária de Serviço Social da Prefeitura. Quantas primeiras damas são? Quantas primeiras damas de Estado, de Prefeituras, da capital ou do interior, que são secretárias nomeadas pelo prefeito? Isso, antigamente, até pouco tempo atrás, era proibido. Hoje, não é vedado. É necessário entender que a primeira dama, ela tem uma ação na Prefeitura que ela poderia muito bem ser secretária no município, mas ela abriu mão disso. E aí, a esse convite do Bruno Peixoto, não sei nem se ela aceitou ou se vai aceitar. Mas aí é da individualidade dela. Se ela achar que lá ela pode prestar um serviço diferente do que ela faz na Prefeitura, eu acho que, ó, parabéns. Porque desonera essa ação de muito próxima, porque já tem pessoas competentes fazendo esse trabalho na Prefeitura. Se não tiver, vai ter, a partir de um momento dessas renovações políticas, vai ter dentro do comando do político da Prefeitura. Secretário, conversamos bem, o tempo passou, né? O tempo passa, né? Eu agradeço. O tempo voa só para o passador Bameridos, que não continua. Nem existe mais. Nem existe mais. Bom, muito obrigada pelo seu tempo, pelas informações aqui no nosso programa. Sleide, ó, em primeiro lugar, quantas vezes precisar, a gente volta, né? Eu acho gostoso falar dessas coisas. E quanto mais tóxicas, como você falou agora mesmo, melhor que a gente discuta. Não pode ficar nada debaixo do tapete, né? A Comurg é um fato tóxico, né? Mas ela tem mais de 40 anos que estão jogando debaixo do tapete, né? Passa uma administração, fica um passivo. Passa outra, fica um passivo. Chegou na mão do Rogério e ele está tentando resolver. Isso você pode ter certeza. E se resolver, nós vamos querer que você nos chame aqui de volta para dizer, ó, parabéns. Resolveu várias coisas lá que até então ninguém tinha botado o dedo, né? Por exemplo, eu vou falar uma rapidinha aqui, antes de você terminar. Não é justo a cidade continuar vendo, por exemplo, senhoras e senhores que podem ter a idade para ser o pai, a mãe dos nossos filhos, com a vassourinha de madrugada, no sol quente, na chuva, no frio, varrendo uma cidade do tamanho de Goiânia. Lugar nenhum do mundo está acontecendo isso mais. Todas as cidades do mundo que modernizaram, modernizaram também nessa área. Botando máquinas para varrer. Isso aconteceu nos canaviais. Botaram as máquinas para cortar as canas, todo mundo falou, vai perder os empregos, acabou, acabou, o povo está desempregado. Não, cortou e foi para outra área. Os que lá tinham um trabalho degradável. Na prefeitura a mesma coisa, essas pessoas que hoje prestam esse serviço vão para o canteiro de plantação de rosas, vão para fazer mudas, para repor na cidade. Então, a prefeitura e o Rogério estão querendo é modernizar a cidade nessa questão da agilidade, porque uma máquina vale muito mais do que um homem, que é dois homens, para varrer as ruas e lavar as ruas que precisam ser lavadas em Goiânia. Todo lugar do mundo é assim. Em Goiânia tem que continuar atrasado porque alguns acham que vai ocupar o serviço dos funcionários da comunidade. Todos que lá estão, e eu volto a repetir, e eu já fui presidente lá na época do Darcy Acosta, você se lembra? E desde aquela época nós temos uma preocupação e um carinho muito grande pelos servidores da Comurgo. E eles vão continuar prestando serviço na Comurgo. São mais de 7 mil. Para onde que eles vão? Eles vão para os canteiros, para plantar flores, vão fazer mudas para ser replantado na cidade. Então é isso que a gente pede. Que a população entenda que a modernidade, às vezes, de repente, algumas pessoas mexem nos interesses de algumas pessoas e aí acham que está tudo errado. Que tem que manter o coitadinho, coitadinho, desculpa, a expressão é horrorosa essa colocação que eu faço. A pessoa que estava varrendo, uma senhora de 40, 45 anos, que foi contratada com 25, 27 e que está indo até hoje na vassoura. Isso é covardia, no mínimo. Falta de atenção do poder público com eles. Bom, o Chega Pra Cá fica por aqui. E não se esqueça, toda terça-feira o Chega Pra Cá também tem um podcast novo no seu tocador preferido. Confira. Obrigada. Tchau. 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 Essa filha de lei não é mole, não. Você viu, não é? Você que está na área dela aí, vai aprendendo. Tchau. Tchau.